Quero seu amor agora Que um certo dia a vida nos separa Em alguma restação Eu quero a lisa grita Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Coelhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Coelhidas no jardim do amor Do nosso amor Pelo seu amor agora Não a selva de depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção Pinsal e faz ouvir O cabal e o galhinho A vida nos separa Em alguma restação Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida As lágrimas de despedida Não estarei por perto pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Coelhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Coelhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Quero flores em vida Coelhidas no jardim do amor Do nosso amor Falou!